A quantidade de chuvas em várias cidades aqui da região já superou todo o volume do mês de janeiro inteiro de 2017. E essa mudança climática reflete diretamente na manutenção de praças e também áreas públicas, já que o mato cresce ainda mais rápido. Isso sem falar, meus amigos, no vandalismo e na falta de manutenção desses espaços. A combinação de calor e chuva faz o mato crescer rapidamente. E sem manutenção, a praça se transforma num verdadeiro matagal. Além do mato alto, os moradores também reclamam do lixo, buraco e entulhos espalhados pela praça. As crianças também não deixam por menos. Como é que brinca num lugar como esse? Eu fico com medo, eu não gosto disso. Por quê? Porque fica tudo sujo. Não tem nada pra brincar. O jeito é andar de bicicleta. É. Seu Francisco frequenta a mesma praça no Jardim TV em Aracatuba. Mas até pra descansar aqui tá complicado. A gente tem até vergonha de ver uma praça dessa. Pra nós, ver os cursos de fora aí. O cara fala, porra, a cidade que nem Aracatuba tá num desprezo desse. É chato pra gente também que mora aqui, né? O Daniel já achou três escorpiões na praça. Nós tava passando aqui a noite, brincando com a criança. De repente nós passamos, vimos um passando. Aí num dia nós matamos um. No dia seguinte, nós passamos aqui de novo no mesmo lugar. Tava passando mais outro e nós pegamos. Aí dois dias depois tinha outro saindo do mesmo local. O fretista se mudou pra Aracatuba há menos de dois meses. Veio com a esposa e os filhos. A família morava em São Paulo e mudou pro interior em busca de mais qualidade de vida. Mas até agora não encontraram o que vieram buscar. Saímos de uma cidade grande, procurando mais sossego, um lugar melhor pra criar nossos filhos. E o único lugar próximo da nossa residência de lazer que tem, tá? Cheio de mato, cheio de bichos. A cidade inteira tá assim. Saímos daqui, fomos levar em outros lugares pra passear com ela também, fora de sério. Em quase todas as praças da cidade, viu Eliane? E não importa o lugar, a situação está crítica em todos os bairros. Até no centro, o descaso tomou conta da praça Doutor Jaime de Oliveira, que fica em frente à Santa Casa. Banheiros sujos, a fonte que já foi cartão postal, está assim. Até o bebedouro foi destruído. Em vez de crianças brincando, o local serve de abrigo para moradores de rua. Tem que enfrentar a sujeira, né? Com tudo isso aqui. Tá muito feia, viu? Eles têm que melhorar muito. Na hora da votação, todo mundo quer dar mão. Ah, você é meu amigo, é isso. Na hora, chega e cadê? No paraíso, Zona Norte, a Praça da Independência retrata o mesmo cenário de abandono. Mato alto, falta de estrutura e muito lixo. Seu Arlindo trouxe os netos, mas assim que chegou, decidiu voltar pra casa. Essa aqui ainda tá mais ou menos, entendeu? Agora tem praça que nem calçada tem. A Praça da Paineira mesmo, que nem eu falo. É um cartão de visita pra quem chega pela Eliezer. O cartão de visita, o que é? É uma praça, é uma avenida, não tem. A Praça Paineira tá abandonada. Essa aqui tá melhor do que as outras que estão por aí, entendeu? É, seu Arlindo, não muito longe encontramos a Praça das Paineiras, no Jardim TV. E olha aí, em vez de calçada, terra. E quando tem, a calçada fica assim, tomada pelo mato. Até o jardim deu lugar ao entulho. A aposentada Digmar resume muito bem o sentimento dos moradores sobre a situação das praças na cidade. Muita tristeza, né? De ver a cidade nessa situação que a gente ama morar aqui em Aracatuba. Mas dá uma tristeza ver uma situação dessa, né? Na hora de votar, nós somos obrigados a ir lá votar. Então é obrigação nossa também cobrar. Não é só um, tem que ser todo mundo. Se todo mundo fizer a sua parte, pode mudar até esse cenário aqui, ó. Exatamente isso. Assino embaixo. Prefeitura de Aracatuba disse que mantém um cronograma aí de manutenção das praças da cidade, o que inclui a limpeza. Se bem que a gente não tá vendo isso, né? Afirma que os matos aí são cortados por uma empresa terceirizada e a manutenção é prejudicada em épocas de chuva. Em relação às calçadas, a prefeitura falou que os reparos são feitos de acordo com disponibilidade de dinheiro e também de pessoal. Por fim, aquela velha história, né? Joga nas costas das pessoas. Pede pra que as famílias que moram perto a esses locais ajudem no cuidado destas áreas. Olha, gente, situação aí de abandono não é diferente em Rio Preto, não. Me dá as imagens dos telespectadores que mandaram pra gente pelo nosso WhatsApp. Olha só, ele enviou esse vídeo pra gente mostrando mato alto, lixo, até buracos ali na vicinal que dá acesso a talhado, que é o distrito de Rio Preto. Mato toma conta aí do local, gente. Estão observando também muitos buracos. Enfim, situação total de abandono. E a nossa equipe tá lá, viu? Tá lá agora ao vivo pra conferir de perto essa situação. Melissa Alcântara, o que você encontrou por aí? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, mato alto, muita sujeira e um tremendo descaso, viu? E isso em uma região que tá crescendo bastante aqui em São José do Rio Preto. Deveria, portanto, ter uma atenção especial aí do poder público. A gente tá na zona leste da cidade. Por aqui já existem vários loteamentos, condomínios fechados e conjuntos habitacionais. Com isso, claro, a população só aumenta. Cada dia mais pessoas usam esse local. E vamos começar falando do mato. Pra você ter uma ideia do que acontece por aqui, vou fazer uma brincadeira. A brincadeira é a de esconde-esconde. A minha filha, Casa Grande, iria adorar esse esconderijo aqui, viu? O problema é que aqui é uma calçada e deveria servir de passagem para as pessoas. O que a gente percebe que não acontece. O Marquinhos tá até mostrando que, dos dois lados, o mato invade a calçada. Tá achando ruim? Tá achando que só isso seria um problema grande demais? Mas não é, não. A gente vai dar alguns passos aqui. E sem contar em relação ao mato também, não é, Casa Grande? Que traz bichos como cobras, como aranhas e outros animais peçonhentos. Mas poucos metros à frente, olha o que a gente encontra. Lixo. Aqui tem caixa de madeira, tem resto de marmita, tem sacola plástica. Tem de um tudo aqui, o que demonstra também um descaso, uma falta de consciência por parte da população. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Gerais, perdão, disse que está realizando o mutirão da limpeza e de saúde por toda a cidade, que o bairro aqui também é contemplado e que essa limpeza vai ser feita nos próximos 10 dias. Em relação ao lixo, foi dito que quem for flagrado, quem jogar lixo em local indevido, está sujeito a uma multa que pode chegar a 5.500 reais, Casa Grande. Está precisando fiscalizar, mas mais do que isso, está precisando realmente trabalhar nessa área, que a coisa está feia por aí, Mel. Obrigado pela participação e por fazer essa denúncia para a gente aqui no nosso SBT Interior.